Diretamente é, restante la fac DJ G O maloqueiro vai dar o papo e cê vai escondar DJ G, me solta o beat, as mutia-tia dança Tampo é pra rebolar, que elas quer se acabar E a essência tá no naga pra nós dois fumar Amiga, chama suas amigas pra cá Fica tranquila se seu e surta Vida, que hoje cê tá aqui, tá com os caras certo Os caras certo Tô até seguida, até seguida, assim gostosa Que hoje cê tá com o maloque, então só me rebolar de costa Eita, nega, pertitosa Até seguida, assim gostosa Que hoje cê tá com o maloque, então só me rebolar de costa Eita, nega, pertitosa E aí, DJ G, me? Que a mandrake, mandrake na voz E aí, DJ G, me abandrasa, né? Moleca de voz, sorriso perfeito Pensei no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é carona e negreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada De morena, rosa, sandália da prada Carteira de couro, ouro no pescoço Minha francesia e bem maquina Quer ler minha mandrake, né? Tá lá comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô uro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Quer ler minha mandrake, né? Tá lá comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô uro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Anoteceu de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão Depois vou descer pro bailão Sou favela, jogo abundão Porradão, ela vem de copo dando um porradão Joga nessa bunda tua catrombão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo papodão Porradão, ela vem de copo dando um porradão Joga nessa bunda tua catrombão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo papodão Porradão Olha como é linda, incomoda Quer virar de luxo, quer andar na moda GM no beat, eu criei mais um flow Tirando de gíria, elas gritavam Usando marquinha pra ficar gostosa Soltou meu coração, que mina é perigosa Lerifo, mano, e olhando pra mim Prevaleço na sua mentinha, eu fico em direção No pique da mina, a chaveza Desce e prolonga a granada É o GM no beat, emplacando mais um Emplacando mais um Dois cliques no 22VIP Tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque Mas recalcada já fica em choque Quase inimiga soltou no bigode Se vê toda a palma, sacado remando Então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada Já conquistou o vilão Então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Mas equipada que carro de som Conheci uma mina Mas não cê tinha que ver Maravilhosa Mano preta linda Classe a ser só o filet Muito gostosa Eu marquei o baile com ela Trouxe ela pra favela Cheguei de DM pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou qual era o destino Baile do GM hoje vai pegar Baile do GM hoje vai pegar Baile do GM hoje vai pegar Ela que vai 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 Pagatona caçou de garupa Pra perder o medo foi uma luta Desentoca e toca buchuda Vizionária boate Quando tá Ela que vai Toca o teu foguete Toca o teu rasante De cabelo ao vento Trajada de plant Ganho o meu respeito Toca a moto e vou Ela toca volante Ela toca volante Vira europeia e mora na Espanha Pega jogador Fica com doutor Tem maturidade pra não falar de amor Pensa bem na sua independência Cuida do de quem se apaixonou Pega Senta e muda de lugar Pensa Que talvez pode ficar Fica Observando a hora Vendo o seu tempo passar Peita Ela cansou de esperar Veja a malandrona indo embora O GM dançou no Brasil E foi estrombar com a gostosa da Europa Aí DJ GM Acompanha a versão Ó É assim ó Então pega a visão Aí Tá passando de carro corota Fazer dele as amigas olhar No beat o GM decola E o baile começa a embrazar Vai jogando o copo pra cima Vai mexer na bunda sem parar Se envolve e se entrega pro clima Deixa a música Vintiribrasa 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 Aí DJ GM Acompanha a versão Ó Quando eu tô com ela só aumenta a adrenalina Dois oco nas pista dentro do E30 DJ GM no som que tá estralando Acendo o back enquanto ela fumando o branco Sente o poder dessa menina Virou tema de poesia Papo de fuder minha vida Se nossa vontade pra tu começar Vai jogando hoje eu canto Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando hoje eu canto Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar GM melodia nervosa Lança pras bandida periculosa Que desce de frente Quica de costa Joga sua muda e não pare Tranqueira maloca me cara I have no body I have no body I have no body I have no body Só porque eu sou Dois do Asla Punk Quer frutar na minha base Quer ser minha amante Quer fumar comigo Acho interessante Bota sua safada no convívio dos mediante Porradão Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Cena privendo meu flat E você de vazão Porradão Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão 7 do DJ, TGM mais uma explosão Porradão Porradão Ela vem de papo dando um porradão Joga nessa bunda do acatobão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Vai porradão Ela vem de papo dando um porradão